Vou contar pra vocês os três principais segredos das mentes milionárias. Acho que é o último dia desse canal. Ah, eu tenho que voltar pro vídeo, né? Tá bom. Depois, milhozinho. Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal o quê? Mais rico do Brasil. Estamos completando um ano aqui no YouTube, por isso eu resolvi fazer esse vídeo pra você. Contar pra você, de graça, o que esses livros best-sellers te cobram pra te ensinar. Os segredos das mentes milionárias. Ah, que festa! Nossa, Natália se acha, né? Pelo amor de Deus, agora tá achando que vai ensinar o segredo da mente milionária no canalzinho de... Vou. O que eu percebi e o que vários pesquisadores perceberam? Todas as pessoas que saíram do nada e chegaram, alcançaram fortunas impensáveis pra maioria de nós, seres humanos, Essas pessoas seguiram uma espécie de uma fórmula do sucesso. Não porque elas foram lá, aprenderam e fizeram, mas são características, primeiro, de comportamento e, segundo, de atitudes que as pessoas milionárias tomaram E que dá pra gente, se existe uma fórmula e se existe um padrão de comportamento, por que não seguir estes padrões de comportamento e essas atitudes? E eu, pensando nisso, desenvolvi, na verdade faz cinco minutos, criei a fórmula matemática do sucesso, papel e caneta, anota isso agora! Entre parênteses, foco mais planejamento, menos crenças limitantes, vezes realização pessoal, dividido pela disciplina elevado a décima potência do trabalho árduo é igual a... Rico pra caralho! E nos três segredos da mente milionária que eu vou te explicar hoje, você vai entender por que que esta fórmula faz sentido E ela não é só fruto de alucinações de uma mente recheada de antigripais e xaropes E vamos ao segredo número um Visão de longo alcance As pessoas ricas, aquelas ricas de verdade, aquelas que enxergam na curva, elas tem visão de longo alcance Pode pegar a história de qualquer um desses caras, o dono das Casas Bahia, a Luísa do Magazine Luísa, o cara lá da Luísa de seu Luísa, de Silvio Santos Elas não enxergam o fim do mês Imagina que essas pessoas, essa visão de longo alcance é o seguinte Sabe quando você pega um espelho na frente do espelho e você se vê multiplicado até lá no fim Você ainda consegue ver quase que o seu último reflexo lá no fim Sem perder o foco do que está acontecendo aqui nesse primeiro plano É assim que as pessoas milionárias enxergam a vida Elas conseguem enxergar o presente sem perder o foco no futuro de forma nenhuma Tem pra você pensar Você consegue pensar o que você vai fazer no fim da semana? Não sei Não tem problema nenhum se você não consegue se enxergar daqui a 10, 15 anos Mas o que você tem que fazer a partir de hoje? Treinar Coloca no papel, escreve o que eu quero pra minha vida Aonde eu vou estar? Com quem? Quando? Ganhando quanto? Daqui a 5, 10, 15 e 30 anos Faça o exercício O segundo segredo da mente milionária É que ela goteja A mente milionária goteja a riqueza Pessoas que são muito ricas Elas estão sempre concentradas na sua própria satisfação pessoal Ai Natália, mas as pessoas muito ricas são muito egoístas Assim como todos os seres humanos Acontece que as pessoas ricas de verdade, multimilionárias Que saíram do nada e chegaram a um patamar muito elevado Elas assumem que elas pensam nelas mesmas Antes de pensar em qualquer outra pessoa E elas não tem vergonha de dizer isso Porque no fundo somos todos egoístas Acontece que a nossa cultura diz que você pensar em você mesmo é uma coisa feia Que não é bonito você pensar em você mesmo Acontece que quando a pessoa te diz que você não deve pensar em você mesmo Ela já está pensando nela própria Por que? Se você não pensar só em você mesmo Você vai pensar em quem? Ou seja, pessoas que te dão esse conselho são as mais egoístas do mundo E tenho dito Então meninos e meninas Todas as vezes que você pensar assim Putz, eu acho que eu não vou entrar nessa de ser dono do meu próprio negócio Porque já ouvi falar que se atrapalha demais Aí eu não vou ter tempo pra minha família Então eu vou abrir mão de de repente quem sabe ter um sucesso Porque a minha família precisa de mim Nesse momento você deixou de ter uma mente milionária Perceba, não existe nada de errado com isso Você só não vai ficar depois reclamando que fulano ficou rico e você não O que que fulano fez? Do que que fulano teve que abrir mão? E qual foi o trabalho do carai que fulano teve que ter pra dar conta de vida social De lazer, de família, de trabalho Quantas horas por dia o desgraçado teve que trabalhar? Pensa bem a respeito Depois me diz se você acha que é fácil ou difícil adotar este segredo de uma mente milionária O terceiro segredo da mente milionária Preparem-se porque isso é lindo e isso pode doer Pessoas ricas de verdade, pessoas que tem a mente milionária Assumem a responsabilidade Elas assumem até o que não é culpa delas É claro que se você nasceu com uma doença genética Você não pode se culpar por isso Mas se você foi demitido na crise Pode ter certeza que se você tem a mente milionária Você não vai colocar a culpa no governo Você vai colocar a culpa na sua falta de capacitação Na sua falta de network Na sua falta e por aí vai É por isso que eu disse que isto podia doer Acontece que se você não sentir a dor Se você não perceber que isso realmente faz sentido Você nunca vai adotar essa mente milionária E é por isso que os teimosos geralmente têm dificuldade para ganhar dinheiro Porque gente, teimosa não consegue enfiar na cabeça que a culpa não é dela Nossa, isso doeu Eu gostaria muito que você que está assistindo este vídeo comentasse aqui embaixo O que você pensa, qual dos segredos da mente milionária você acha mais difícil de obter Claro que as mentes milionárias, gente Elas são traquitanas, cheias de segredinhos Mas com o passar dos anos a gente vai contando segredos aqui Levou um ano para eu contar para você três segredos Imagina quanto tempo vai levar para eu chegar a contar outros três Vamos lançar aqui o desafio Quando o canal chegar a 100 mil inscritos e você vai me ajudar a fazer isso Vou contar outros dez segredos da mente milionária Beijo para você E até o próximo Me Poupe Sem sovaco porque está frio e ele está tímido Está tímido o sovaco